De volta com o Balanço Geral Manhã, onde disse que estaria, estou. E obrigado demais pelo carinho da sua audiência e por ter permanecido aí do outro lado. Oito da manhã, mais nove minutos, a gente repercute agora as novas regras de circulação dos novos corredores de ônibus aqui na capital. O momento é de adaptação entre motoristas e pedestres. As novas medidas dividem opiniões. Acompanhe. Nos primeiros dias, o que flagramos foi isso aí. Desrespeito às novas regras do trânsito. A grande parte dos motoristas já sabe que só poderão ser mutados a partir do próximo mês. Por isso, o flagrante de desrespeito é comum. Só que eles são os mais insatisfeitos com a nova mudança. Está precisando ter mais iniciativa para que haja o transporte e flor melhor, né? Para que tenha um fluxo melhor. Exatamente. Até agora não está satisfeito? Não, não, não. Infelizmente, não. Passa cinco, seis ônibus e você ainda continua no sinal. Está difícil? Está difícil. Está deixando um trânsito bem complicado agora, né? Por enquanto, né? Até se adaptar, até que as pessoas se adaptem. Está achando o fluxo difícil? Sim. Por enquanto, sim. Até as pessoas se adaptarem. As obras iniciaram ainda em 2019 e existia uma expectativa para quando os corredores exclusivos começariam a funcionar. Segundo o SMTT, o projeto visa dar mais mobilidade aos ônibus do transporte coletivo de Aracaju e diminuir em até 20% o tempo de viagem dos passageiros. Mas as mudanças ainda dividem opiniões. Nem todos os motoristas de ônibus também respeitam, né? Está difícil, né? É, está difícil. Aracaju tem que se organizar mais. Está perfeito, está bem organizado, tudo direitinho, mas fica um pouquinho distante. Está um pouquinho distante? É. No caso, para chegar até o ponto? Isso. E o fluxo de carro, pior ainda. Facilitou muito, né? Para nós que trabalha no dia a dia, os ônibus têm um acesso único na faixa, porém, a dificuldade ao descer do ônibus, né? É que os ônibus acabam deixando a gente no meio da pista, né? Onde são avenidas muito movimentadas, com carros rápidos. Mas essa não é a única reclamação. Diferente da Avenida Augusto Franco, os corredores da Hermes Fontes apertaram ainda mais as vias disponíveis para os veículos. E quem leva a pior são as bicicletas, pois aqui não existe nenhuma ciclovia.